Fala pessoal, começando mais um vídeo nosso aqui do Crypto Daily com as informações e atualizações do Bitcoin e das criptomoedas. O mercado está volátil, hoje teve fala do Jeremy Powell, presidente do Banco Central Americano, que trouxe volatilidade para o Bitcoin, embora a moeda tenha se recuperado. Mas vamos lá que eu quero inclusive trazer uma abordagem mais de dados on-chain, então dados da rede do Bitcoin, para a gente ter algumas outras interpretações de tudo o que está acontecendo. Antes de começar, já deixa o seu like, por favor, isso é super importante para o canal crescer, para levar esse conteúdo para mais pessoas, eu preciso do seu apoio e da sua ajuda para levar esse conteúdo. Então se inscreve no canal, dá um like, compartilhe o vídeo. E olha só, eu tenho um grupo gratuito no Telegram, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Nesse grupo eu mando análises ao longo do dia gratuitas, então entra lá que você vai aprender muito. Já direto aqui para o gráfico do Bitcoin, eu quero te mostrar que ontem batemos pela primeira vez, desde março de 2020, o indicador de medo e ganância no número 8. Esse número foi de 8 no dia de ontem. Na semana passada a gente bateu 10. Se a gente analisar anteriormente a isso, então olha aqui, vou tirar um pouco desse zoom, ficou muito zoom, meu Deus do céu, sai zoom. Tá saindo zoom? Tá. Então se eu colocar aqui no último um ano, tá? Vou analisar o comportamento no último um ano. A gente bateu na semana passada 10, 10. No começo de janeiro a gente bateu 11, bateu 10 também no dia 8 de janeiro. E bateu 10 lá nas correções de maio, junho e julho. Então 10 no dia 21 de julho, 10 no dia 22 de junho, 10 no dia 30 de maio e 10 no dia 24 de maio. Todos esses dias nós tivemos grandes quedas no Bitcoin e tivemos o medo falando mais alto. Só que o número 8, ele não era atingido há muito tempo. A última vez que a gente atingiu o número 8 tinha sido aqui, olha só. Tinha sido aqui. Dia 21 de março foi o número 9. Número 8 foi... Será que foi aqui? Aqui, passou. É difícil pegar aquele exatamente no número 8. Aqui. Dia 28 de março de 2020, há mais de dois anos, foi a última vez que tínhamos atingido este valor número 8. Se eu analisar nesse gráfico, esse gráfico me mostra os períodos de maior medo, vermelho, ganância em verde. E se eu vier para cá, então, março de 2020, a gente teve índice 9 e aqui o índice 8. No dia 14 de março a gente teve também... 14 de março teve 8 e teve 8 também que eu falei para vocês no dia 28, foi isso, né? Aqui no dia 28 de março. Então, 14 de março e 28 de março tivemos o número 8. Desde então, nunca mais voltamos para essa região, como você pode ver. A gente não veio tão baixo. E agora viemos nesta região nos últimos dias. Viemos ontem, na verdade, no indicador número 8. Por que isso é importante? Porque quando o mercado está morrendo de medo, e esse indicador, ele só veio abaixo de 8 em 2019, tá? Em 2019, se a gente colocar aqui no máximo, ele veio no dia 22 de agosto de 2019, ele veio no número 5. Foi o menor da história, nunca veio tão baixo, tá? E veio aqui no número... Aqui é 11, bateu aqui... Deve ter sido 9, 8 também, mais ou menos, por aqui, no final de 2018, tá? Mas, ou seja, o que eu quero mostrar é que esse número tão baixo, esse medo generalizado, demonstra uma oportunidade de acumulação. Se a gente analisar historicamente, o Bitcoin tem tido grandes momentos de acumulação e grandes oportunidades de acumulação, quando o indicador vem nesses medos extremos. Se a gente voltar naquele gráfico... Acabei de fechar. Ai, meu Deus. Cadê? É esse aqui? Aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Ih, vai abrindo errado. Agora, agora eu tô me lascando todo aqui hoje. Olha só. Não, nem abriu. Ou vai abrir? Nem abriu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá carregando. Tá difícil esse negócio hoje. Tá difícil. Vamos, meu filho. Tá carregando nada aqui. O que eu queria mostrar é que se a gente analisar historicamente... Oh, something went wrong, I know. É óbvio que something went wrong, a gente não tá abrindo a página. Mas, bom, se a gente analisar historicamente o que eu tava mostrando anteriormente, o Bitcoin teve grandes momentos de acumulação nessa região de medo, tá? Então, nesse momento de grande, grande medo, nós tivemos historicamente bons momentos de acumulação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui diretamente. Achei, esse site caiu. Tá caindo tudo. Cai Bitcoin, cai tudo. Então, não tá funcionando. Beleza. Vamos lá. Gráfico do Bitcoin. Não temos nenhuma, assim, grande novidade sobre o que tá acontecendo no mercado. A gente continua fazendo fundos... Fizemos fundos mais baixos, né? Então, este fundo aqui foi mais baixo do que este fundo lá de junho e também mais baixo do que este fundo de março. Então, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, caracterizado e confirmado o pivô de baixa no semanal do Bitcoin. O que, obviamente, não é algo que gostaríamos de ver. A grande pergunta é, será que vamos conseguir segurar nessa região dos 30 mil dólares? Ou não? Lembrando, inclusive, que nós já estamos abaixo da maior faixa de negociação. A maior faixa de negociação, desde o final de 2020, estava aqui, tá? Até mais ou menos os 32 mil dólares. Então, a gente já está na fase ou na faixa de negociação que não tem muito preço negociado. O que traz, inclusive, uma maior possibilidade do preço cair. A nossa bandeira de baixa, aparentemente configurada e demonstrando a maior possibilidade da gente vir buscar aqui os 19, 20 mil dólares, não dá para saber exatamente qual é o valor, mas a bandeira continua muito bem aqui projetada, tá? O que eu quero trazer é um pouco desses dados on-chain para vocês. O primeiro é esse múltiplo da média móvel de dois anos. Veja que algumas pessoas estão falando o seguinte, inclusive o Plan B, tá? O Plan B, eu vi ele falando, olha, batemos a média móvel de dois anos. E quando entra nessa região abaixo da média móvel de dois anos, historicamente, aqui em 2012, aqui em 2015, 2016, aqui em 2017, aqui no coronavírus, em 2020, quando está abaixo da média móvel, normalmente é uma boa oportunidade de acumulação. Mas, veja que muitas vezes o preço entra aqui, entrou em 4 e bateu 2. Então, caiu 50%. Aqui em 2015, entrou a 350 e bateu 200, caiu mais de 40%. Aqui em 2019, final de 2018, entrou em 5.600 e bateu 3.200. Então, quase 50%. Aqui no coronavírus, entrou, quando eu falo entrou, é quando bateu na média móvel de dois anos, tá? Entrou a 7.900 e bateu, aqui está falando que bateu 5.000, mas bateu menos, porque aqui está pegando fechamento, chegou a bater 3. Então, caiu mais de 50%. Ou seja, é um indicador interessante, só que não é porque agora entrou, e a gente entrou lá nos 35.000 dólares, aí onde está a média móvel, que não pode cair mais. Pode sim continuar caindo. Então, nesse indicador, o Bitcoin poderia cair mais historicamente quando ele passa abaixo da média móvel de dois anos. Um outro indicador interessante é esse aqui, que é o Pure Multiple, que ele analisa basicamente como está o preço do Bitcoin com relação ao preço dos mineradores. Não exatamente o preço dos mineradores, mas é a perspectiva dos mineradores, tá? Então, ele divide o valor diário de emissão pela média móvel dos 365 dias de emissão. E aí, o que acontece? Quando esse indicador em vermelho entra na região verde, normalmente é uma boa oportunidade de acumulação. E ele ainda não entrou, tá? Ele ainda está um pouquinho longe. A última vez que entrou foi aqui em junho de 2021. Desculpa. A gente teve, desde então, teve uma grande aceleração, subiu 100% o Bitcoin. E outros momentos aqui no coronavírus, em março de 2020, aqui no final da correção de 2018, final da correção de 2015 e final da correção de 2011. Então, esse indicador ainda não deu sinal de compra. Na nossa perspectiva, ele ainda pode cair mais. O preço ainda pode cair mais. A mesma coisa é do MVRVZ Score, que basicamente o que a gente analisa são períodos em que o Bitcoin está muito acima do justo ou abaixo do justo do seu fair value. Então, ele não analisa tanto o preço do Bitcoin, ele analisa o valor realizado como uma métrica menos volátil. E aí, o que acontece? Quando o preço cai abaixo do valor realizado, a gente vê, então, que esse indicador entra em uma região de compra. Está vendo? Então, aqui, por exemplo, em 2018, final de 2018, começo de 2019, o indicador veio abaixo dessa região. E isso ainda não aconteceu. Se a gente analisar aqui, olha, isso estaria por volta dos 20 mil dólares também. Esse indicador, quando ele fica negativo, seria essa região verde com a melhor região de acumulação. E, no momento, ele está em 0,34. Precisaria cair abaixo de 0 para ficar mais interessante. E, por fim, o NUPL, que é o Net Unrealized Profit and Loss. Ou seja, o valor que não foi realizado, ou seja, as pessoas estão segurando e se estão no lucro ou no prejuízo. Normalmente, quando esse valor está muito alto e a maior parte está no grande lucro, a gente vê muita euforia, muita ganância. E, quando a gente está aqui perto da maior parte do mercado estar no prejuízo, a gente vê como seria o momento da capitulação, a capitulação final e uma oportunidade interessante de acumulação. A última vez que isso aconteceu foi somente no coronavírus. Agora, a gente entrou na região de medo, o que não acontecia desde o coronavírus, mas ainda não entrou na região da capitulação. Tem um outro gráfico que eu queria mostrar. Ah, não sei se consigo mostrar aqui para vocês que o site agora carregou. Que é o seguinte, é esse gráfico aqui de quem que está no lucro no Bitcoin. Então, veja que interessante. Todo mundo que comprou, olha só, todo mundo que comprou Bitcoin a partir do dia 1º de janeiro de 2021 está no prejuízo, tá? Quem comprou e segurou. Quem comprou e segurou está no prejuízo, porque o preço está abaixo daquele patamar. Por outro lado, quem comprou aqui na semana passada, no dia 11, no dia 12 de maio, está no lucro, porque o preço subiu um pouco. Mas quem comprou desde então também está no prejuízo. Então, veja que interessante. Claro que a gente está pegando um cenário aqui bastante longo desde a criação do Bitcoin, mas praticamente todo mundo que comprou a partir de 2021 e segurou está no prejuízo. O que mostra muita gente no prejuízo, porque aqui foi quando a gente teve a grande aceleração do preço. Quem comprou mais em 2019, 2018, que é o meu caso, então está no lucro, bastante lucro. Mas quem entrou nessa região está bastante no prejuízo. Isso conversa lá com o indicador anterior, o NUPL. Muita gente no prejuízo começa a trazer um pouco de oportunidade de acumulação, porque aquela capitulação final, que ainda vai demorar para acontecer, na minha opinião. Na minha opinião. Porque a gente tem que cair mais para atingir aquela capitulação, mas o mercado já não aguenta mais perder dinheiro. Muita gente perdendo dinheiro, normalmente, é o momento da capitulação. Queria mostrar aqui o S&P 500, que ele está tentando retomar a alta, nessa semana tentando alguma recuperação, ao contrário do Bitcoin. O Bitcoin continua caindo, continua em queda, partindo aí para a oitava semana consecutiva de queda, isso nunca aconteceu na história do Bitcoin, e o S&P tentando, de alguma forma, ter alguma recuperação. Ethereum. Ethereum se segurando e tentando se segurar na média móvel de 100 semanas. Vamos ver se isso vai acontecer, porque se vamos esperar o final dessa semana, está tentando se segurar. E está tentando se segurar também nas quedinhas aqui de 2021. Opa, por que isso está automático? Então, nas quedas de maio, junho e julho de 2021, o Ethereum está tentando se segurar. O Bitcoin já caiu, o Bitcoin já perdeu esse patamar de 2021, como eu mostrei para vocês, mas o Ethereum tentando se segurar. Então, o Ethereum mais forte do que o Bitcoin nesse momento. Cardano. Cardano no gráfico semanal. Situação feia. Tentou, veio aqui abaixo da retração de 50% no mensal, o que é uma bela de uma retração, mas ainda falta mostrar ou demonstrar uma recuperação, rompendo eventualmente essa LTB, essa linha de tendência de baixa no preço, ou essa LTB no RSI. São dois pontos que eu estou de olho para a Cardano. E BNB? BNB lateralizando bastante, também tentando se segurar exatamente lá nos suportes do ano passado, exatamente nos suportes do ano passado. Até rompeu para baixo, mas teve uma recuperação relevante, mas ainda para mim precisa demonstrar a recuperação, porque o RSI ainda está bem baixo. E na retração mensal, eu acredito que poderia chegar até os 38% de retração, pelo menos 170 dólares. Seria uma queda de agora, uma queda de mais 40%. Seria bem possível para a BNB para encontrar aqui os outros patamares de outras moedas. E aí, hein? Como que está a sua visão? Será que o Bitcoin vai continuar caindo ou vai se recuperar? Comenta aí o que você acha e o que você achou das métricas on-chain. Você gostou? Comenta, Bernardo, gostei. Não gostou? Bernardo, não gostei. Eu quero saber a sua opinião. Vamos lá. Entra no grupo do Telegram que eu te mencionei. Grupo gratuito em que eu mando minhas análises ao longo do dia. Primeiro link aqui na descrição. Se você quiser entender tudo sobre esses gráficos e como usar análise técnica para investir melhor e ganhar dinheiro nesse momento na alta ou na baixa, porque os meus alunos estão ganhando na alta e na baixa, entre para o treinamento dominação gráfica. Vagas abertas. Link aqui embaixo também. E se você quiser entender mais sobre o mercado cripto de forma geral, não tanto análise gráfica, mas entender sobre outros fundamentos, análise fundamentalista, funcionamento do mercado, entra na lista de espera do meu treinamento Revolução Cripto. Em breve teremos turmas abertas. Link também aqui na descrição do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com as outras pessoas. A gente se vê na próxima. Valeu, obrigado, abraço. Tchau.